Estamos aqui no hub aéreo da DHL Supply Chain, no aeroporto de Guarulhos, um dos maiores da América Latina. Somos o primeiro operador logístico com um terminal de cargas próprio com acesso direto à pista. Nesse hub, nós recebemos e enviamos cargas tanto no modal aéreo quanto no rodoviário. Nossa operação aqui no hub de Guarulhos vai além de recebermos e despacharmos cargas. Nós agregamos valor aos nossos clientes com alguns serviços diferenciados. Um desses serviços é a unitização das cargas, que tem como conceito a consolidação em estruturas padronizadas para o embarque aéreo, minimizando o manuseio das mercadorias e evitando avarias extravivos. A principal estrutura para embarque é a lâmina aeronáutica, que é montada aqui no hub DHL para embarques em aeronaves maiores e cargueiros. Temos negociações diferenciadas no modelo Blocked Space, que garantem espaço reservado nas aeronaves e prioridade nos embarques. Esses são diferenciais exclusivos da DHL Supply Chain.